Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso projeto Dicionário. Essa é a segunda aula. A primeira já está aí no canal. Volta um pouquinho se você não assistiu ainda e assista. A primeira aula tem como título Dicionário, como manusear? Vamos acabar com as dúvidas? Essa é a primeira e depois que você assistir a primeira aula, você vem para cá assistir a segunda comigo. Você está no canal da ProEli. E o título da aula de hoje é Dicionário e Ortografia. Dúvida ou escrever uma palavra? A habilidade de hoje é EF-35-LP-12. Eu gostaria de perguntar para você por que confundimos o CH e o X no momento da escrita. Você poderia colocar aí nos comentários por que que confundimos essa escrita? Aproveita e também já coloca para mim se você conhece as regularidades, se existe regularidades para o X e o CH. Certo? Vou aguardar os comentários de vocês e certamente responderei a todos. Então, vamos lá. Digamos que seja por conta do som, porque o CH e o X têm o mesmo som. Eu acredito que deve ser por isso. Mas se você tem uma outra ideia, fala para mim aí nos comentários. Ou então fala, professora, eu concordo com o que você falou. Certo? Então, veja bem. Se nós temos dúvida, não existe nenhuma regularidade. Nós devemos sempre estar pesquisando no dicionário. Para você, qual é a diferença entre procurar no dicionário físico e no dicionário online? Para você, qual é mais fácil? Bom, no dicionário online, basta digitar a palavra, né? Mas para isso, você precisa ter um celular ou um dispositivo onde você possa pesquisar, seja ele um tablet, um computador, um notebook, um local, né? Um dispositivo onde você possa pesquisar e com a internet, não é verdade? E aí, se você tiver tudo isso, você só vai baixar o dicionário. Depois que você tiver com o seu dicionário já e ok, você teve dúvida da palavra, o trabalho que você terá é só de digitar a palavra, porque o dicionário já vai informar a ortografia correta. Essa facilidade toda é para quem tem acesso à internet. Mas, eu acho importantíssimo o dicionário físico, porque você vai manuseá-lo, você vai aprender como utilizar, né? E se você tem as duas coisas, escolha o que for mais útil para você naquela hora. O dicionário físico é necessário seguir a ordem alfabética para encontrar a palavra, ok? Então, vamos para a aula. Finalidade dessa aula de hoje é identificar as irregularidades ortográficas em palavras e corrigi-las utilizando o dicionário. Essa aula é para o terceiro ano do ensino fundamental. E o objetivo do conhecimento é a construção do sistema alfabético e da ortografia. A prática da linguagem é a análise e semiótica e a habilidade, eu já falei no início da aula, vou colocar novamente aqui para vocês, EF35, LP12. E agora, vem comigo! Venha ver a aula na sala com os meus alunos. Leia as quadrinhas e circule as palavras que estão escritas erradas. Então, vocês vão identificar o que, pessoal? As palavras que estão erradas. Muito bem! Então, presta bem atenção, tá? Observe as palavras, a professora vai ler e vocês vão olhar no papel. Índio do mato é chavante, milho socado é xerém. E a gente chama, xará, quem o mesmo nome tem. Mamãe mandou me dizer para levar um abacaxi. Alguém já me falou que o abacaxi está escrito errado. Já pode... É com X. Não é com CH, é com X. Muito bem! Então, já circula a palavra abacaxi aí, tá? É... Eu, então, levei meu primo, que estava hospedado, aqui. Pessoal, você sabe que está tudo certo aí? Tá, só o abacaxi aqui não. Então, vamos para o próximo. É... O próximo versinho agora, que é uma quadrinha, né? A gente chama de verso, mas é quadrinha. Quem quiser que alecrim cheire, corte na segunda-feira... Cheire. Cheire? Ó! Então, já circula o cheire. Cheira. Aí, olha só, corte na segunda-feira, punha no meio da roupa, para cheirar a semana inteira. Cheira também. É, hoje. Então, pode circular essas palavras. Eu já li. E depois vocês vão procurar no dicionário as palavras corretas, tá, pessoal? Então, vocês pegam o marca-texto agora. Ou quem circulou com lápis, pode pintar de amarelo. Quem tiver o marca-texto, pode passar em cima da palavra. Cheire, hein? E vamos escrever a palavra correta embaixo, tá? É um prato típico de Portugal, levado também para o Brasil e Cabo Verde, onde também é considerado tradicional. Esse consiste em um papa feito à base de farinha de milho, sendo acompanhado por ingredientes característicos de cada uma das regiões onde é preparado. Então, cheirem é um prato feito à base de milho. E o que acompanha é dependendo de cada lugar. Agora, a próxima palavra. Abacaxi está escrito com CH. Você vai pegar o seu lápis amarelo, vai pintar a palavra abacaxi e vai escrever corretamente lá embaixo. A palavra abacaxi é com X, né? Então, vamos escrever. Chama também. Muito bem, Caíque. Repete para os seus colegas qual é o significado que você encontrou para a palavra chama. E não é, calma aí só um pouquinho, ó, e não é no dicionário. Esse significado, ele tirou do aprendizado dele. Então, presta atenção. Para você, Caíque, qual é o significado da palavra chama? Chama pode ser chamando a pessoa ou chama também pode ser chama de fogo. Pode ser chama de fogo, muito bem. Vocês concordam com o que o Caíque falou? Sim! Você, de onde você tirou isso, Caíque? Você buscou no dicionário ou você já sabia? Eu já sabia, porque eu também não tenho o dicionário, eu não trouxe. Você também não trouxe o dicionário hoje, né? Eu vou trazer segundo. Muito bem, Caíque. Está de parabéns. Um aluno dedicado. Continue assim. Olha só, agora vocês vão perceber como essa turma é tão esperta. Eu fiz a aula de hoje e não falei para eles quais eram as letras da ortografia de hoje. Eles já pesquisaram com a professora. Agora eu vou perguntar para eles, eu vou ver se eles descobriram e vocês vão ver como essa turma está. Pessoal, a aula de hoje foi a ortografia sobre quais letras? Céria, Céria e Silvina. Ah, muito bem. Então, palma para vocês. Muito bem. Agora, vamos finalizar essa aula e vamos dar um tchauzinho para quem está do outro lado. Tchau!